Eu não nasci pra namorar Essas curvas eu sou fraco É que eu sou fã da galopada dela Quando ela faz o meu colo de sela Saudari do beiro, um palmo pra baixo Da minha fivela É que eu sou fã da galopada dela Quando ela faz o meu colo de sela Saudari do beiro, um palmo Pra baixo da minha fivela Olha eu de novo no meio delas